Porque, claro, eu acredito, eu concordo com você, eu acredito que isso também é fonte de inspiração e aprendizado. Cara, eu acho muito massa quando você aprende com outros, com outras áreas, né? A forma deles pensarem. Porque, assim, ainda que você não use aquilo para o seu dia-a-dia, uma palavrinha que a pessoa usou, você pode colocar ali no seu repertório. Por exemplo, eu comecei também a ser mais criativo e depois eu comecei a ler um pouco de psicologia. Cara, psicologia, eu tive que entender um pouquinho do meu cérebro, como é que ele funciona, como é que ele funcionava. E isso também me ajudou a estar nos hábitos. A autoconsciência, de novo, aí, né, cara? Cara, a autoconsciência é uma porta mágica, assim, brincadeira. Você se dá conta do que é a sua mente, do que é o seu espírito, do que é o seu corpo, meu amigo. O universo se expande. Se expande pra caramba, entende? E aí, tu começa a perceber o seguinte, a carência de pessoas no mercado, que não tem esse tipo de mente, que acham que, assim, cara, ser alguém criativo é, sei lá, por exemplo, é criar um post bonito. é um post bonito. Aqui,